Música Já está definida a pauta da quarta sessão ordinária aqui da Câmara Municipal de Jaumacada para começar a partir das 11 horas da manhã desta quinta-feira. Eu lembro que a sessão foi antecipada por conta do ponto facultativo desta próxima segunda-feira, dia 27 de fevereiro. Portanto, a sessão começa já às 11 horas da manhã com transmissão ao vivo da nossa TV Câmara. Nós não teremos nesta quarta sessão ordinária a ordem do dia. Já o expediente é formado por 18 requerimentos, 4 indicações, 3 moções de aplausos e congratulações e 3 processos objetos de deliberação. Vamos então a mais detalhes a respeito das moções. A primeira delas é de autoria da vereadora Cléo Furquim, uma moção de aplausos e congratulações a toda a diretoria do 15 de Jaú, justamente pelo lançamento do programa Galo Torcedor. A segunda moção é de autoria do vereador Tito Coloneto, uma moção de aplausos e congratulações a toda a diretoria e equipe da Santa Casa e também ao deputado estadual Pedro Tobias pela quantidade de investimentos angariados para o nosso município, principalmente por ter intermediado a retomada dos exames dos servidores públicos estaduais via IANSP. O vereador Tito Coloneto também agradece o deputado por ter intermediado, desta vez junto ao senador da República, José Aníbal, a conquista de uma emenda parlamentar no valor de R$ 500 bilhões que deverá ser encaminhada para a Fundação Amaral Carvalho. A gente vai agora para a terceira e última moção, essa de autoria do vereador José Fernando Barbieri, uma moção de aplausos e congratulações aos atletas da equipe Flag Futebol Galo Strong. É uma nova modalidade, uma espécie de futebol americano, uma modalidade que vem sendo praticada por moradores, por atletas aqui da nossa cidade. Portanto, estas são as três moções, a gente passa agora para os processos, objetos de deliberação, que são aqueles que serão lidos nesta sessão e depois passam a tramitar nas comissões permanentes da Casa, para depois sim virem para a votação aqui no plenário. O primeiro processo é de autoria da vereadora Cléo Furquim e dispõe sobre o uso do nome social e o reconhecimento da identidade de gênero de travestis e transexuais aqui no município de Jaú. O segundo processo é de autoria do Executivo e ele pretende alterar a redação do artigo 1º da Lei nº 5.037, do dia 3 de dezembro de 2015. Essa lei autoriza a doação à Justiça Federal, de primeiro grau aqui em São Paulo, de uma gleba de terra com uma área de 7.771 m², a fim de que seja construída no prazo de 5 anos, prorrogável por mais 5 anos, o Fórum de Justiça Federal aqui do município de Jaú. A alteração é necessária, pois na redação original os dados da Justiça Federal constavam em desacordo com os dados efetivos. A gente passa então para o terceiro processo objeto de deliberação, esse também é de autoria do Executivo e dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico aqui da nossa cidade. De acordo com o texto, esse conselho será composto por 17 membros representativos da sociedade em diversos setores para um mandato de 3 anos, sendo prorrogável por mais 3 anos. O conselho será presidido pelo titular da pasta da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, que atualmente é capitaneada, o cargo atualmente é do secretário Carlos Alexandre Ramos, o CACAI. Lembrando também que esse conselho, todos os membros, eles irão exercer o mandato, as atividades, de forma gratuita, sem qualquer tipo de remuneração. Portanto, estes são os três processos objetos de deliberação que serão lidos e encaminhados às comissões permanentes na sessão desta quinta-feira. Por se tratar da última sessão do mês, nós teremos também a volta da Tribuna Cidadã, que é o momento em que o morador, depois de inscrito, pode fazer uso da palavra por 10 minutos para abordar os mais variados assuntos aqui da nossa cidade. E nesta sessão, nós teremos então o senhor Laete Letizio, morador aqui da cidade, e o senhor José Roberto Pena, que também é morador e vem como presidente do SimComércio aqui do município de Jaú. Eu lembro a você aí de casa que os trabalhos, a transmissão ao vivo da equipe da TV Câmara já começa um pouco antes das 11 horas da manhã, trazendo todos os detalhes sobre os assuntos que serão discutidos pelos vereadores aqui no plenário da Câmara. E eu, claro, conto com a sua companhia, com o carinho da sua audiência. Ângelo Boaventura para a TV Câmara, o canal de Jaú.